E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel e hoje eu vou falar o top 5 dos carros funerais usados aqui no Brasil. Afinal, todo mundo morre um dia e vai ter que andar em um desses aí, certo? Mas antes de tudo, dá uma conferidinha embaixo no link do site do Marcelinho Special Parts. Lá você encontra de tudo para preparação e eles também tem atendimento via WhatsApp. O número do WhatsApp também tá aí embaixo na descrição. Dá um like no vídeo, se inscreve se ainda não for inscrito e bora pro vídeo. Em quinto lugar é para aquele cara que quer que seu cachorro chegue com um pouco mais de estilo no local. Que tem bastante dinheiro também para bancar a gasolina para o carro. Afinal, é uma Caravan Opala, tá? Ou Opala Caravan, como vocês preferirem, tá? É um carro que bebe pra caramba, mas é grande o suficiente para levar um caixão, tá? Apesar de ser antiga, tem algumas funerarias ainda que uso. Óbvio que antigamente usava muito mais. Mas é isso aí, é o quinto lugar da nossa lista. Em quarto lugar nós temos a saveiro. Não, 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 assim, não rebaixado. Isso, isso mesmo. Obviamente é uma saveiro modificada. Eles alongam a caçamba um pouco e fecham. Porque ninguém quer molhar o caixão num dia de chuva, né? Vai que chove, a gente não pode escolher o dia que vai morrer. Então vai que tá chovendo, né? Então é uma saveiro modificada ali, né? Pra ficar com a caçamba maior e fechada. Em terceiro lugar nós temos a opção pra quem não tem dinheiro para pagar aquele fogão gigante, mas mesmo assim quer ser cremado, né? Em vez de ser enterrado. É um Fiat Maré Wicked, tá? Motorzão 2.0, 20 válvulos. Pode ser até uma turbo, tá? Porque a Wicked tem turbo também. Pra quem não sabe, a Wicked é a linha perua da Fiat, tá? Então quando carrega, a Wicked é a perua. Então ele transporta tranquilamente no caixão. Ele tem muitos espaços lá atrás. Bom, ela conseguiu pegar o terceiro lugar da nossa lista. Em segundo lugar nós temos a Omega Suprema. Esse carro que parece que é feito pra ser um carro funeral, né? Se olha pra ele assim, é difícil você pensar outra coisa. Não tem muito cara de carro funeral, né? Só de você bater o enão disso aí, ele foi feito pra funeral. Mas não, ele é um carro comum. Mas que ele serviu muito bem como carro funeral durante muitos anos. Mas hoje também é bem raro você ver alguém usando esse carro como carro funeral. Até porque é muito difícil você manter, né? As peças são caras e tudo mais. Mas mesmo assim foi usado por muitos e muitos anos como carro funeral. Em primeiro lugar nós temos a Montana. Não, de novo, não é essa. Isso, é essa aí mesmo. Modificada, né? Alonga a caçamba e fecha em cima. A Montana é uma das mais comuns, tá? Utilizada pelas funerárias. Por quê? Porque a montanha só é barata. É um carrinho que as empresas que modificam pra fazer um carro funeral já estão acostumados. Então é mais barato pra você modificar. Então o que você mais vai ver por aí, pelo menos aqui em Curitiba, é a Montana. É isso aí. Esse foi o vídeo. Eu espero que você não precise andar tão em breve em nenhum desses carros dessa lista. Se você quer que eu faça mais listas curiosas como essa, é só deixar aquele gostei. Então, falou!